A Conexão Francesa está em Avignon, no Palais de Bata, sentindo o Palácio. E estamos entrevistando aqui, vamos entrevistar o Pascal, que é o proprietário do domênio Roquepine, La Flan Roquepine. Pascal, você tem vários anos, hoje nós temos aqui o Tavel e o Lirac Dinh, conta um pouquinho a história do seu vinhedo e desses vinhedos, conta um pouco a história do Tavel e o Lirac Dinh. Tavel é uma bela apelação no sul do Rhone, perto do Chateauneuf-du-Pape. Que faz 100% rosé. Que faz vinhes 100% rosáveis. Um rosé de qualidade, um rosé de roupa. Um rosé de qualidade, um rosé para ser servido à mesa. E o Lirac, ao lado, faz tintos e brancos. Que são, claro, complementares do Tavel. Sur magnífico terroir de galets roulés. Sur um magnífico território de pedras de seis colados. E, na verdade, são as mesmas pedras que o Chateauneuf-du-Pape. E isso, bem entendido, eu lhe digo confidencialmente, ninguém sabe. É isso que ele tem para dizer nesse momento sobre o Tavel e o Lirac. Mas e a história do seu vinhedo? Como é que começou o seu domínio? O meu domínio é de origem familiar, do cote de meu pai e da minha mãe. O vinhedo é de origem familiar, do pai dele e da mãe dele. O pai dele criou a cave há 50 anos. E, então, nós vamos agrandir o domínio que estava unicamente no Tavel. Ele aumentou o domínio que antigamente era somente no Tavel. Então, o Lirac, Côte-du-Rhône e, o último Romano, o Chateauneuf-du-Pape. Então, o Lirac, Côte-du-Rhône e, ultimamente, também tem o Chateauneuf-du-Pape. Então, nós temos agora uma linha completa, de rosé e branco. Então, hoje, nós temos uma linha completa com branco, tinto e rosado. Quatro denominações, Tavel, Lirac, Côte-du-Rhône e Chateauneuf-du-Pape. Quatro denominações, Lirac, Tavel, Côte-du-Rhône e Chateauneuf-du-Pape. Então, tem tudo o que precisa para você ficar orgulhoso com esses vinhos. Agora, a gente escreve um pouquinho. Você escreve o bom preço do Lirac Rouge. Lirac Rouge, é um vinho potente, concentrado, encorpado. Uma cor bem sustentada. É um verdadeiro vinho gastronômico, sobre uma carne vermelha vai ficar muito bom. O perfume da Sirra, porque o corte dele é dois terços de Sirra, um terço de Grenache. Note épicé, poivré, parfum de réglisse. Note de especiarias, de pimenta e note de alcaçuz. Que vão evoluir depois para notas de tostado, torrado, de tabaco. E para o Tavel? O Tavel é verdadeiramente o rosé da mesa. Não somente no verão, na beira da piscina, mas todo ano. Complexidade, fresco e frutas. Santé! Bajaro Rebouço para o Conexão Francês.